Bom dia, é bom dia ou boa tarde? Boa tarde. Hoje a gente tá indo de novo levar o Miguel na pediatra pra ver se ele melhorou, se ele tá bonzinho. Quando a gente levou ele na pediatra por causa da gripe, era o segundo dia. E ela falou que em cinco dias era pra dar uma piorada, no terceiro, no quarto e no quinto dia. E o Miguel, graças a Deus, o Miguel deu uma melhorada muito boa, muito mesmo, né amor? Que mais? Deu que piorei. E aí, como a lei da gripe é passar pra todo mundo da família, ele pegou e depois eu peguei e aí tá uma coisa de louco assim. Eu tô tomando remédio pra mim não piorar, tava vindo pra cima de mim a bicha safada, tá rouca. Tô rouca, parece um pato. E aí a gente chegou aqui, aparentemente ele está muito bem. E assim que nós sairmos, nós contamos as novidades, né amor? Boa tarde, gente. Eu tô indo no médico. Eu tô indo lá ver a doutora. A doutora Dani. Fala. Fala. Eu já melhorei, fala. Eu já melhorei. Esse negócio tem que a gripe piora em um quinto. Ele não. Acho que ele passou pra nós, velho. É. Mas ainda bem que ele passou pra nós. E quando ele tá doente, a gente pensa em tomar que essa gripe passe pra nós. Que o Deus, não é verdade? Aí eu peguei a doutora, vai, passa pra mim, deixa que eu fique ruim e fique bom. Aham. Nós se vira. É, chegamos. Oi, boa tarde. Tá melhor? Tá, tá graças a Deus. Ele tá. Olha o nosso que... Ele passou pra nós agora. Sério? Mas ainda bem, porque a gente sabe se cuidar. Isso, não é. 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 Quando ele tá gravadão, né? Ele tá. Tenizinho. Para. E eu já melhorei. E eu tô bem. A gente já saiu lá da pediatra e tá tudo certo. Então ela só passou um antibiótico pra... Pra tirar mesmo esse muco que tá nele agora. E a gente veio aqui no zoológico com o Miguel. Olha o macaquinho. E ele tá de roupinha de coelhinho. Coloquei uma roupinha bem quentinha nele, porque aqui é geladinho. Olha o macaquinho, amor. O macaquinho, meu amor. Você gosta dele? O macaquinho. Olha lá. Ixi, ele tá com uma fruta. Ixi, Maria. Ele vai tacar em nós. Vamos lá. Vamos comer ela. Ai, que lindo. Tá comendo a frutinha. Que lindo. Olha lá. Olha o outro. O macaquinho. Olha lá. Olha o outro aqui. Não dá pra ver. O macaquinho prego. Ai, que lindo, Miguel. Ai, que lindo. Olha. Olha como pula, Miguel. Baby, esse é um macaco, vida. Outro macaco. Olha lá. Vamos lá. Oi, tudo bem? Tudo bem? Converta comigo. Tá coçando a barriga? Oi. Oi. Manda beijo. Olha o rabo dele. É o prego, mãe. Fica visualizando pelo rabo. É? Olha o outro descendo aqui. Oi. Oi. Tá namorando, ó. Tá namorando. Paramos aqui. O Miguel tá mamando. A gente tava ali vendo a pantera. E, sei lá, parece que ele tava meio pedindo socorro. Sei lá, ele tá fazendo um barulho bem estranho. Tá fazendo, tipo, um barulho que parece que vai vomitar, né? Sei lá. Engasgada. Aham. E ela tá andando bem devagarzinho. Normal você vê esses bichos agitados, né? Bichos assim, né, amor? Eu acho. E, sei lá, ela tá estranha ali, gente. Loro! 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 Olha a Loro! 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 Ui, tá respondendo a outra? Loro! Loro! Loro, 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 Loro! A gente parou aqui pra comer, a gente pediu um salgado. E o Miguelzinho tá sentado no chão, brincando com a pedra. Tchau. Vem papai, vem papai Vem, vem, vem Vem Vem, vem, vem 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 papai Vem Tua bunda não cabe não Entalou, Miguel Entalou Tá se coçando Estamos voltando Pra casa, o Miguel capotou Gente, olha isso Lá no zoológico Ele queria estar acordado o tempo todo A gente via que ele tá cansadinho Que ele queria dormir Mesmo assim ele queria ficar olhando tudo Ele quis mamar umas duas, três vezes lá Porque ele é acostumado a mamar pra dormir E aí ele mamava, dormia tipo Nem um minuto Já acordava todo agitado, já queria ver tudo Coloquei ele na cadeirinha Ele ficou resmungando, resmungando E capotou Tadinho O normal é ele tirar duas sonequinhas Na parte da manhã e hoje não deu Nenhuma sonequinha E ele capotou agora Agora eu quero ver que horas que ele vai acordar E agora a gente tem caixa postal Nossa caixa postal é 85 Dá pra ver? 85 Ó, ó, ó 85 Eu vou deixar certinho aqui Pra vocês verem E se você quiser me mandar uma cartinha Me mandar uma fotinha Você, sei lá Tipo, contar a história de vocês Contato mais próximo Ter um contato mais Contatation Saber de contato Sim E do mesmo jeito que eu considero vocês como minhas amigas Eu também A gente também quer, né amor? Eu quero A gente também quer A gente também quer que vocês Tipo, considerem a gente como amigo Então Eu acho tão incrível essa coisa de carta Receber carta Sabe, assim E eu queria muito poder responder Né amor? Vocês mandem e a gente responde, sabe? Então eu acho incrível essa coisa de carta Hoje num mundo tão tecnológico, né? Num mundo tão de... Tudo de... Digital, né? Hoje a gente tava no consultório lá Esperando a doutora E ela chega com o filho dela Ele já entra com o tablet na mão Ali E aí, cadê a senha do Wi-Fi? Qual que é a senha do Wi-Fi? Ele tinha sete anos, gente As crianças de hoje Eu acho que elas não vão saber Assim, o que é receber uma carta Eu não sei, sabe? A ligação mais íntima Mais próxima Mais pessoal Não vai ter mais Porque, tipo, é tão legal A gente pegar a carta E guardar E depois de um tempo A gente pegar e ler aquela carta Tá escrito à mão Tudo, sabe? Assim Do que ter um e-mail E você entrar lá E ver, tipo Sei lá E é que nem, tipo O meu sobrinho Ele tem oito anos E ele tava em casa E eu falei assim Pedro, vamos lá comigo e com o Miguel Ver as vaquinhas ali na frente Não sei o quê Ele olhou assim pra mim Ah, mas aqui também tem vaca No computador também tinha vaca Então Pra que ele ia lá ver a vaca? E eu acho que essa geração Tá muito assim Tecnológica, sabe? Muito demais E eu acho incrível Tipo Eu quero muito Escrever carta pro Miguel Eu quero muito Que ele leia todos os meus Os meus papeizinhos Que eu anotava Quando eu tava grávida Né, amor? Quando eu tava Agora ele assim Eu escrevo algumas coisas E eu quero muito Quando ele esteja Quando ele esteja um pouquinho maior Tipo Quando ele tiver a família dele também Quando ele tiver o filho dele Eu quero muito que ele leia isso, sabe? Então Então é muito incrível Guardar pra gente poder ler daqui a alguns anos Né? É mais pessoal É mais É mais do seu íntimo Ali Tem sua letra Tem as suas emoções Parece que o computador é meio frio E a gente também é assim A gente tipo Quando a gente dá algum presente Tipo Ele também é disso Sabe? De escrever a mão Escrever tipo O que ele tá sentindo na hora Às vezes ele me dá assim Qualquer coisa, né amor? Não, tudo é a mão Ele sempre escreveu a mão Sabe? Assim Nada é Ah, eu vou escrever no computador Vou imprimir Eu vou dar pra ela a carta dela Não Não, não é assim Sabe? Então eu acho muito legal isso Muito mesmo Tem até aqui ó Uma cartinha que caiu da minha bolsa Que ele me deu Vou pegar pra vocês verem Ó A letra é feia Aqui ó Tá escrito do papai para mamãe Eu tava grávida na época que ele me deu Eu vou tentar abrir pra vocês verem Ó Ele me deu um chocolate Na época eu podia comer chocolate Quer dizer Não podia Mas eu comia, né? E aí aqui ó Opa Na letra dele Bem bonitinho Tá vendo? O cartãozinho lá da Cacau Show até ó E aí a gente deixa guardadinho Tipo A gente lê A gente parece que sente uma coisa diferente, né? Não é a mesma coisa que a gente lê do computador Sei lá Às vezes Quando alguém escreve uma coisa tão bonita pra você Eu falo tipo De onde que será que ela copiou? Não é verdade, amor? De onde que ela copiou isso pra eu escrever? Tem essa coisa, sabe? Então Se vocês quiserem me mandar cartinha A gente vai ficar muito, muito, muito feliz em receber E a gente abriu a caixa postal pra isso Então Né, amor? Esperamos milhares de cartas E aí Tchau. Tchau.